Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em mais um Andrei Responde. Vamos lá, que hoje é dia de falar para quem está voltando a correr. Então vamos lá. E lembre-se, toda semana tem vídeo novo aqui no canal do Corrida Perfeita. Não está inscrito? Se inscreve, liga o sininho e fica ligado em diversos vídeos que a gente faz. Vamos à primeira pergunta de hoje então, que quem mandou foi o Marcelo. Existe um número de treinos ideal por semana? Treinar todos os dias mudando o treino é eficiente? Bom Marcelo, vamos lá então. Esse negócio de existe um número de treinos ideal por semana vai depender simplesmente de quem você é e onde você quer chegar. É toda individualidade no seu treinamento, ok? Dentro do seu ciclo de treinamento, se for no início, mais longe da sua prova, ou então no final, mais próxima prova, pode variar o número de dias que você vai treinando na semana e até mesmo a própria intensidade, tá bom? Isso tudo tem que ser equilibrado, de acordo com quem você é e onde você quer chegar. Treinar todos os dias mudando o treino é eficiente? Sim, é uma das boas propostas de treinar todos os dias, o tal do no days off, então sem dias de descanso. No qual você está treinando todos os dias, só que de formas diferentes. Estímulos tanto na intensidade quanto no volume, até mesmo da atividade que você está realizando de forma diferente, para você dar estímulos diferentes ao seu organismo, para estar sempre estimulando ele, beleza? Mas sem desgastá-lo demais, porque você tem que estimular, mas também você não pode entrar no overtraining, ok? Ou seja, resumindo, saiba quem você é e onde você quer chegar. Pode treinar todos os dias? Pode, mas depende de quem você é, beleza? Vamos para a próxima pergunta agora, que é da Rosa. Fortalecimento funcional em casa é suficiente ou é necessário fazer musculação? Não, odeio ir para a academia. Calma, Rosa, não vamos odiar, vamos deixar o coraçãozinho com muito amor, felicidade, alegria. E para a sua felicidade? Não, não há necessidade de você ir para uma academia fazer esses exercícios funcionais, exercícios de fortalecimento, beleza? Tanto que no Corrida Perfeita, no nosso método, os treinos funcionais são exercícios que você pode fazer em qualquer lugar. Dentro de qualquer método quadrado lá, você pode realizar essa atividade, sem a necessidade de auxílio de peso, de maquinário, só utilizando o peso do seu corpo, a consciência corporal, beleza? Isso tudo já vai te ajudar bastante. Só que aí, mais uma vez, a gente vai para aquele nível de treinamento onde você está. Dependendo do nível de treinamento que você está, o auxílio com pesos, com máquinas, pode ser muito bem-vindo, tá? Às vezes até muito necessário. Mas, para iniciantes, para um certo nível, até um nível ali intermediário, avançado, não há necessidade de academia, tá bom? Observe como é que está o seu treinamento, onde estão suas falhas e vá atrás dessas respostas. E, se quiser conhecer os funcionários do Corrida Perfeita, vá lá na descrição do nosso vídeo, clica lá e comece a praticá-lo. Depois volta aqui para a gente e fala se funcionou ou não funcionou. E, guarde mais amor com o seu coração, não fica odiando não. Vamos nessa! Próxima pergunta é do Wesley. Como eu posso acompanhar a minha evolução no treinamento e mudar minhas metas sem GPS? Bom, Wesley, o GPS só veio para facilitar a vida, né? Porque as pessoas já faziam isso antes do GPS, né? Acompanhado o rendimento, como é que está a sua melhora. O GPS, ele simplesmente conta a distância que você está fazendo. Mas você pode contar a distância de outras formas, talvez não tão fáceis quanto o GPS faz. É você correr num percurso que você já conhece. Não precisa necessariamente ser a pista de atletismo, que também tem a facilidade de ter a demarcação ali da pista do quanto que você está correndo, beleza? De qual a distância que você está realizando. Na sua rua, você pode contar, vá lá e busca saber qual a distância de um poste para o outro. Você pode contar postes. Num parque, onde já tem a descrição ali, ó, de qual é a distância que você está percorrendo. Isso tudo você pode trabalhar. E você vai lá e anota o quanto que você correu. O tempo que você levou para fazer aquela certa distância. E sim, a utilização do GPS. O GPS é muito mais para trazer uma comodidade para a sua vida. Beleza? Vamos que vamos. Próxima pergunta do Daniel. Passei 4 meses parado. Tenho que recomeçar do zero? Cara, você passou 4 meses parado por quê? Qual foi o motivo dessa parada? Foi só porque você estava de férias ou porque você estava lesionado? Então a gente tem que entender o motivo do porquê estava parado primeiro. Eu não tenho noção porquê que você ficou 4 meses parado. Mas eu tenho certeza que você perdeu muito condicionamento físico nesses 4 meses parados. Então é interessante você começar sempre do, não sei do zero, mas de um patamar bem baixo de onde você estava antes. Porque esse zero é você comparando com você mesmo. Porque dependendo do seu condicionamento anterior que você tinha, se você era um maratonista, se você era um ultramaratonista, se você era um velocista, você já tem um certo condicionamento. Você tem a tal da memória fisiológica, memória muscular, essas coisas todas que facilitam muito o seu retorno. Que o seu início pode ser um início com 30 minutos de corrida leve. Mas se você nunca conseguiu correr 30 minutos, esse reinício tem que ser 5 minutos de corrida, onde você vai intercalar 1 minuto correndo com 2 minutos caminhando. Então depende muito de onde você estava quando você parou, tá? Para a gente saber qual que é esse zero. Mas lembre-se sempre, está retornando? Foque bastante no fortalecimento no seu corpo, na sua técnica, tá bom? Para você recomeçar de uma forma consciente e eficiente. E se você quiser saber mais sobre exercícios de força, exercícios de técnica, clica no link na descrição do nosso vídeo para você saber mais e recomeçar com segurança. Vamos à próxima pergunta, da Leila. Quanto tempo após o parto é seguro voltar a treinar e correr? Vamos lá, Leila! Isso quem vai te dizer muito mais do que eu é o seu médico. Primeiro, eu tenho que saber, teria que saber aqui para te auxiliar nisso aí, se foi um parto natural ou se foi uma cesárea. Dependendo de como foi o seu parto, você vai ter que ter uma recuperação diferenciada. O parto natural tende a ter uma recuperação muito mais rápida, né? Você pode voltar à sua rotina de uma forma muito mais rápida. Do que na cirurgia da cesárea. Você tem um corte, você vai lá e corta o seu músculo ali do abdômen, são várias camadas que você tem que cortar. Então, ela exige uma recuperação, um tempo para se recuperar muito maior do que no parto natural. E o seu médico vai poder te afirmar, falando, olha, você já pode voltar para as atividades normais. A atividade da corrida é uma atividade que gera impacto. Então, sua musculatura tem que estar preparada para essa atividade. E se você fez uma cesárea, como eu falei anteriormente, você cortou a musculatura do seu abdômen, que é muito importante durante a corrida. Então, você tem que recuperar essa musculatura toda para você poder voltar a correr com segurança. Então, pergunte ao seu médico quando é que ele te libera para você voltar a essa atividade. Ele vai saber mais do que qualquer pessoa, se você está apto ou não a voltar a atividades normais. E assim você volta aos poucos, fortalecendo o seu corpo. Ah, sim, né? Tem um outro ponto muito interessante. Você estava ativo até quanto tempo antes do parque? Você manteve na sua gravidez uma atividade constante? Você estava fortalecendo o seu corpo? Isso tudo também vai contar na hora de você retornar às atividades. Beleza? Então, pergunte ao seu médico, veja seu acompanhamento certinho e retorne com calma, sem muita pressa. Bora, correr para a vida inteira. Beleza? E aproveite o seu filho. Gente, encerramos por aqui hoje. Mais um Pergunta que o André Responde. E vamos nessa rumo à Corrida Perfeita. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você saber mais coisas sobre corrida. Esse mundão que é interminável. Tem diversos vídeos já no nosso canal do YouTube. Procura lá, bota na pesquisa certinha a sua dúvida. Tem grande chance de até um vídeo te explicando qualquer dúvida que você ainda possa ter. Se não tem, manda pergunta para a gente de novo. Que a gente vai lá e se esforça para responder da melhor forma possível. Para ir lado a lado com uma Corrida Perfeita. Ok? Vamos que vamos. Lado a lado com uma Corrida Perfeita. Um grande abraço, bons treinos e vamos que volta.